O Parlamento Nacional aprova alteração lei indulto no comutação pena e a final global. O Parlamento Nacional quarta não aprova o projeto alteração lei número ida para nem para ida com o procedimento de consensão indulto no comutação pena e a finalidade de lei nº Lima Bararejo em Rua São Luís Xeném, para ir a toma e a vigor. Antes da votação final global, o deputado Ciro Rússi bancar a posição, a presidente da proposta requerimento balunro de ralo de discussão altera o artigo balunro se lhe refere. Artigo de proposta nº 4. Nenhum, se aprova, autoriza a lei que o Estado se lhe mete no sistema de justiça. Nenhum, porque o processo não é indulto, não é representação legal. Portanto, a proposta nº 4. Nenhum, se aprova, autoriza a lei que o Estado se arrumou, não é representação legal. A proposta nº 5. Nenhum, se aprova, autoriza a lei que o senhor ministro atende muito bem. O presidente, repito que só pela foi indultu, vai ser uma decisão de trânsito em julgado. A finalidade é que o Parlamento Nacional de Itanê crie a lei de Itanê credível para a nação democrática Itá. Itá precisa defender a soberania. Então, quando o cidadão estrangeiro retém a pena e retém a lei, a lei facilmente vai ser indultu para a nação democrática Itá. O processo de cidadão tem que ter um crime e gravidade, não vamos se carregando a lei de Itá. A lei comete crime, se não é internacionalmente proibido a lei de Itá. Mas se o Timor-Leste vai ser indultu, não vamos ter uma causa de uma lei de Itá. Ministro de Justiça, Amandio Dessá Benavides, concorda com a proposta se a NB apresenta o seu deputado Cira o dia a dia de Cloutan, artigo Balun e a lei nerasik. A lei nerasik tem que ser a lei de Itá. A legitimidade, né? Normalmente, a NB não é uma prática para a governança, né? E a lei não precisa ter uma representação legal. E a NB de Itá, com a excepção da nação Cira, mas ainda não é uma nação Cê local, o chefe de Estado, o representante da missão Cira-Halo. Mas nem é raro ter que ter, e bem-vindo a rua de Itá. NB de Itá, no governo de Itá, filha do senhor deputado Cira, o legislador, a NB de Iacpa, o senhor vota a carica, vota o NB de Itá, e o representante legal. A final da discussão, o deputado Cira aprova a alteração de indulto na comutação, pena e a final global, o voto a favor do Nurecenen contra do Nurecen Lima, na abstenção rua. Luciana Marral, Jaime dos Santos, GMN. E aí, Obrigado.